Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça já está tão vazio É a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe canta aí Sonho, choro e sinto Que resga alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazio É a primeira vez É a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada E aí Sonho, choro e sinto Que resga alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página E aí Na minha vida Aí Toma 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 Há tempo, muito tempo Que estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distância Meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer De um papo Da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança E fé Já se mandou Sentado À beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no troco A vida esteja a mil Ei E o cara Que transava à noite No danabe azul Me disse o que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil É assim Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo Módulo concorde E vindo do estrangeiro Vindo ter Saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho A cismar E entre na minha rua Comandei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha mal Uma lisa linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver coisas novas Que também são boas O amor O amor Nas praças Cheia de pessoa Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo Módulo concorde E vindo do estrangeiro Vindo ter Saudade Como chave brasileiro Alguém sozinho A cismar E gente Na minha rua Comandei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normal Uma lisa linda Ainda que eu quero dar Alguém maria Essa aqui é muito boa Amado Batista Sou 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 Um amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ai Ou nunca mais E aí Ou nunca mais E aí E se você quiser me ame agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Vou nunca mais Ei moçada de ouro Ei moçada de ouro Ei Mas não Posso ficar Nem um minuto Junto a você E aí E aí E aí E aí E aí E se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Vai Ou nunca mais Ui Ou nunca mais Ei Se você quiser me ame agora Só agora Ou nunca mais Eu gosto disso Tô com o sangarradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Vamos falar de Zezo Vamos falar de Zezo Assim Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Se eu preciso Só saber E quantas vezes eu falei Vai Pra você não me iludir assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Vem comigo assim Vai Meu Grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Serestão Tanto da aventura Meu Ai Grande amor Bebe, vai Diga pra mim Aonde está E diga pra mim Qual a razão A triste solidão A triste solidão Da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo Essa pé de ela Só quer moleque Isso pra mim É tão ruim Eu tô lembrando Do gostinho Antes da PP Vizinho A gente só Dançava assim Dança Dança Garradinho Faz o passinho A onda é assim Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o E no beat do palitinho A serestinha vai Olha, olha A perninha molinha O corpinho A gente é ousado A gente bota Serexta com Tik Tok Nada de muita coisa Vai A minha cruxa preferida Me excluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo Essa pé de ela Só quer moleque Isso pra mim É tão ruim Eu tô lembrando Do rostinho Antes da PP Vizinho A gente só Dançava assim 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 Deixou Agarradinho O passinho Assim Vai Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o Malvadinho No palitinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o Malvadinho No beat do palitinho No beat do palitinho E joga de latinho Vai Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Olha só A sensualidade Olha só Isso é um homem de verdade Cheio de dívida Homem com preocupação Rivotril Ansiedade Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei do que eu tô falando Essa canção é muito bonita Do Cristiano Araújo Continua Vamos embora Seressa do Deaventura Vai Respeite um coração magoado Assim Continua Vai fazendo o que dá na tua cabeça Não conta as horas que pediu pra que eu te esqueça Pra esquecer assim das voltas que o mundo dá Continua Vai me pisando alimentando o teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faca que me fere Pode te cortar Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um ar de super herói É fazendo tudo o que você destrói Alimentando esse seu ego Que está cego Pode continuar Bombadeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu Vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Vou mandar pra Mariana agora No WhatsApp Continua Brincadeira Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um ar de super herói É fazendo tudo o que você destrói Eu não vou deixar alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombadeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Continua É o teu aventura É uma serestada Continua Essa aí foi boa Foi boa Puxa as arestas, menino Me retei Um prato de buchada Um copo de uísque Bem assim, ó A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada A gente já não é como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo, vai Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Nem se entender A vida não tem graça A vida não tem graça sem você A noite vem vindo Estrelas brilham em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E me perguntando Que eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tendo afletar você E mais você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho E vejo em seu olhar Eu tenho medo De acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Vai o velho do violão Pausa pra bebida É o cabeça branca É o velho da lancha Tem mais velho Tem mais pra é Puxa mais uma aí vai Deixa eu ver se você lembra alguma coisa Retire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não molha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não molha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Tem mais velho Mais uma Minha amiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais procurou saber De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho O que importa Já passou E o que importa É saber Aonde eu vou Mas minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas eu tenho o sol como abrigo Traz o que é seu Vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui vocês gostam Aqui é pequeno vai Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois E tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mim Que é sua Vem morar comigo Pega a senhorita Vem morar comigo Pega a senhorita Vem morar comigo Pega a senhorita Vem morar comigo Que é É o da aventura Mas isso é uma séria estrada Eita meu coração Essa é essa que vocês queriam Então tome Vem com a aventura vai Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa A alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangra Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela E a estrela Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela E toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas meu peito dortente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passado de volta Num semblante De mulher E num passado de volta De um semblante De mulher É a serécia mais gostosa No Brasil É a serécia Noventura Upgrade Tocando em todo lugar Vai menino Enche esse copo Enche meu copo aqui Que agora eu vou Me esquentar mais ainda Quanto mais o tempo passa Quanto mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Canta sim É por você Que cantou Quanto mais você me abraça Ai! Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que cantou Ai! É por você Que cantou Oi! Toma! Bebe É a serécia doventura Daniel Ventura do violão Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos Um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Tudo que deseja Quero que você seja feliz Eu de ser feliz Eu de ser feliz também Depois De var a madrugada Essa machuca, viu? Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu virar-te as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Vem de ser melhor Vem de ser melhor também Eita! Tô no coração Eu me trago isso Mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz também Se tem lua no céu Retira o véu e faz doer Sobre o nosso amor Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado de azul Sela nosso amor Me basta um pouquinho Do mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós Oh lua bonita do céu Molha nosso amor Musical Sim E toda vez que o amor Que servem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve Acreditando que é lindo Pode ir fundo E você quer viver Que delícia Um abraço a minha produtora Vamos a produções Alô Adânio O véio do violão já tá cochilando ali no chão Limpa a boca, véi Que ura de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado de azul Sela nosso amor Vem assim vai E toda vez que o amor Que servem comigo Vai sem medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pode ir fundo Dizer que é viver Olha Quem bota pra beber É o dão em mulher É assim Quero acampar Com essa dúvida No meu sentimento Por que será que você Não sai do meu pensamento Quando te vejo Fico leve Pito folhas ao vento Um arrepio até O fogo por dentro Essa machuca É um desejo que faz Teu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim E não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim E nem mais uma dúvida Descobri que a minha Outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia Me imaginar Que de repente Eu fosse Me apaixonar Era o começo De um amor Sem fim E perto de você Não vejo mais ninguém Quero ser seu beijo Que me faz tão bem O meu coração Vive dizendo assim I love you Só sigo como eu te amo Te amo tanto assim Só sigo como eu te amo Te amo Te amo Só sigo como eu te amo Te amo Te amo Outra vez, eu vim matar minha vontade Outra vez, botei pra você que saudade Outra vez, voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero, eu te quero Outra vez, meu corpo eu entrego a você Ave Maria, quem é isso? Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de prazo E acabou de meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo O Deus me ajude, você dominou minha vida Vem você, meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Essa canção é mais que mais Que uma canção Quem dera a força e uma declaração de amor Romântica, sem procurar na justa forma Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Eternamente, te amo Eternamente, te amo Eu por uma vez, me sinto derrota Eu abro mão do sol de cada dia Eternamente, te amo Eternamente, te amo Eternamente, te amo Eternamente, te amo Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Não esqueça não, se é o meu ventura Vem Eita Vamos tomar uma Vamos tomar uma Essa era essa do meu ventura Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De me dar sem perceber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã E aí Como é doce essa rotina Enganhar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Atenção A voz do povo é a voz de Deus Vamos nessa Vamos cantar com a gente Vai Faz saudade Diz pra ela Vixe Diz pra ela Aparecer Coisa linda Faz saudade Ver se volta A minha solidão por ela Tá valendo O meu viver Vamos beber mais uma Vamos beber mais uma Vai Vamos No violão O velhão O senhor de idade A múmia do rocha Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Saber tudo de nós dois E já não vai Isso é um clássico Eu vou até tomar um e vocês cantam Vai Chama aí Vai Vai Sabade Pra ela Diz pra ela Aparecer Vai Em saudade Ver se volta A minha solidão por ela Tá valendo O meu viver A minha solidão por ela Tá valendo O meu viver Ixi Mária Agora que passou? Essa sequência de músicas que eu vou fazer aqui agora É pra homenagear o nosso orgulho de ser nordestino A gente vai até pra Las Vegas, Los Angeles, Massachusetts Mas termina aqui no Nordeste Comendo um cuscuz Falando mochente E tocando forró das antigas Vou lembrar aqui umas músicas que nunca deveriam ter saído do sucesso Mas vai voltar Vai Começa aí menino Vai Puxa a velha do violão Pelo amor de Deus Vai Assim Quero você por inteira Só pra mim Bem amor Bem ligeiro Me seduzir E não vai te dividir com ninguém É só meu Seu amor Vai ser marcação Serrada Aonde você for Eu vou Diz aí Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você meu homem Pra eu ser sua mulher Quero suas pernas e minha perna Quero sua boca e minha boca Vê seu violão Tu dedilhando Me deixa louca E há muito tempo que eu te espero Te espero Por você Dizer que estou apaixonada Sigo calada O que vou fazer E quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Canta comigo assim E fico a sonhar Por você Quero ser feliz Estar em teus braços Beijinho e abraços Contigo eu faço Tudo que eu sempre quis E meu coração É amor É amor Desejos e paixão E sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Que delícia No véio do violão Te amei Desse jeito Por causa de amor E aí Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu coração Ilumina o meu viver Me tire da escuridão Vai, 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 vai Isso é Uma serestada Conta a aventura Salve o Nordeste Invicta Simó Eita meu coração Vou até tomar uma É a seresta do meu ventura Mais uma vez Meu plano Fracassou Mais uma vez Eu me entreguei Eu tentei Mais uma vez Estou no bar A chorar Enchendo a cara Pra mim É fazer Minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa Quebrar Como meu coração Por você Você errou Invicta Invicta Em matéria de amor Da minha vida Você é Invicta Talvez seja por isso Que você maltrata Que pisa Eu ainda te amo Eu ainda te amo Mas você não me facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Invicta Em matéria Da amor Da minha vida Você é Invicta Já tentei te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama Não tem cama Ou prazer Que te apague Que você é Invicta A outra aventura Micael É o Bica Canta pra ela vai A minha saudade Eu queria engarrafar Pra ela acabar Depois que eu beber E a garrafa Com meu coração Quebrar Com você Invicta Em matéria De amor Da minha vida Você é Invicta Invicta Talvez seja Por isso Que você Maltrata Que pisa Eu ainda Te amo Você Não me Facilita Nem quer saber Do meu amor Invicta Em matéria De amor Que amor Da minha vida Você é Invicta Já tentei Te esquecer Mas minha dependência É crítica Não tem cama O prazer Que te apaga Que te apaga E você É Invicta É Seresta de verdade É Aqui com a aventura É chorando e bebendo E tem um coração Dividido Dividido entre esperança e razão Ave Maria E tem um coração Bem melhor Bem melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus lípidos Do aquário mergulhando Para ver borbulha de amor Para te encantar Passar a noite em cano Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para você lhe dar de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Se canta coração Fale não Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enche de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus lípidos Do aquário mergulhando Para ver borbulha de amor Para te encantar Passar a noite em cano Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Fazer sem lhe dar de amor A luz da lua Nossa senhora Essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Cara a cara Beija peio E viver Para sempre dentro de ti Essa daqui Que coisa linda Que coisa linda gente Fê Sou fã das voltas Que o mundo dá E não Uma adianta Por mais que o tempo Passe Que o mundo gira Verdade Tá com saudade Vai continuar Vai continuar Desapega E perguntou Quer saber Girou 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 E você Rodou 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 Já que me perguntou Quer saber Quer saber Que quer saber Quer saber Quer saber Girou, girou, girou E você rotou, 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 rotou É uma série, está, série, está Vou forçar mais um pouquinho, ó Onde a máquina me leva não é nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás É isso que arrepio todo Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão E o céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? E essa vai pra você que tá na boleia de um caminhão Alô, caminhoneiro de todo o Brasil Um abraço! Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembranças Não vão se apagar Ai que me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo isso estará sorrindo Quando eu voltar Você é linda demais, você é hino Maravilhoso Fagner Gente, como não falar de Fagner E não lembrar do Belchior Alô, maestro É música do Belchior aí, pô, canta uma Puxa aquela, eu gosto daquela outra Ó No violão, o velho do violão O velhinho puxou agora forte, viu Ele tá malvado hoje Toma aí Essa música é um exagero Assim Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo E te amar me faz feliz Nosso amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E lutir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir E no li Repetir Teu amor é um jeito bom Onde viver Eu não vou te esquecer nunca mais Vai! Mas isso é Uma séria estalha Com tão aventura Vai! A vida te estourou, viu É o homem da sereste Nosso amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E lutir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir E no li Repetir Teu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir E no li Repetir Teu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer nunca mais Vai! Vai! Oi! Vai! Jai! Aí! É o meu aventura ao vivo Na serestona Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, vai! Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Não ficar Ai Não sozinha E quando o inverno chegar Quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai! Eu e você Vai! Alô Dinho no Cicladas Foi! O nome dele é o Dílio O pegador de Moçoró Pega todo mundo Te amo Me esquece O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Não sozinha E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Ai, oi, mama Eu e você Não deixo o tempo se acabar Com o nosso amor Alô, raça negra Eu faço tudo Impossível E você Não dá valor Te amo Como louco Vai! Te amo Como louco Estou morrendo Aos poucos Você parece Estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata te ver Maltrata te ver Estou com saudade A tua maldade Me faz delirar Então vem Eu não vou desistir Não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Vai! Chama! Mas isso é Uma serestada Como da aventura É o serestão do danzinho Viu? Ave Maria Sucesso da aventura Olha o vermelhão Vai! Mas isso é Uma serestada Vem assim Música nova Vai! Seis Estados As horas Eu ainda Não tinha resolvido Nada De um lado Tolo Idiota E do outro lado Miserável Ou malvada E o peito Chora Eu nessa Ainda E no som do carro Tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô Bloqueado Ou te dobro Todo lado Com a bebida Do embaixador Foi aí que A porra pegou Que confusão Por causa De umas doses Do vermelhão Quando percebi Já tava em ligação De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida Antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Um dia o jogo Viu? Pra você O meu amor Não vale não Eu vou secar Um litro Desse Vermelhão Isso é uma Serestada Eu lembrei que Eu tô Bloqueado Hoje tô Por todo lado Com a bebida Do embaixador Foi aí Foi aí que A porra pegou Que confusão Por causa De umas doses Do vermelhão Quanto Pensebi Já tava Em ligação De um celular De um celular De um desconhecido Que confusão Bebida Antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Um dia o jogo Vira Se pra você O meu amor Não vale não Você é caro Lito Desse Vermelhão Mas isso é Uma Serestada Boa noite Boa noite gente Hoje tá todo mundo aqui reunido Meus amigos reunidos Tudo pronto Pediram pra fazer Seresta Eu faço Seresta Falaram no toque Uma música de negócio De passinho Eu não vou tocar Eu vou fazer Seresta A música vai viralizar No TikTok Vai velho do violão É assim com o mês Vai Boa E deu carinho O meu sossego Fez revolução Em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim E feito alma cristalina E o procurando mal E o desejo me alucina Faço qualquer coisa Faço qualquer coisa pra você ficar Vem comigo assim Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa maldade No meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa O meu coração E meu carinho Nunca imaginei E vem matar minha vontade E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa solidão Faz essa solidão Faz essa vontade No meu coração E vem matar minha vontade E vem matar minha vontade E vem matar minha vontade Vai A gente sente é pra valer O corpo teme toda Mas não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Vai A gente nem dá pra dormir Mas o sono não vem Não quis saber de nada Não quer ver ninguém O que tá indimindo Corre devagar No rádio Uma canção tão bela Uma história de amor Quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Oxi Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração É uma séria Estrada do papai É o Dão Aventura, rapaz Toma aí Essa é uma rapaziada Que vem de São Paulo Pra curtir o DVD aqui Sejam bem-vindos Viu É sim Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas tuas mãos Teria poder dizer não E não te procurar Cumpri toda vez que eu te digo E vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha e faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Que eu te amo demais Essa é pra quem tá amando muito Que tal comparação Chega amor E baby eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim E baby eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero você pra mim E baby eu te quero sim Eu quero você pra mim E baby eu te quero sim Você me tem, você me faz Baby eu te quero e além do mais Você me tem, você me faz Baby eu te quero e além do mais Só você e eu Só você e eu Só você e eu Tu, 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 tu Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender, é que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais, a noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que olhar, meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como sabe eu da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher, eu daria tudo só pra ter você Destino, sei lá o que Deus quiser, você precisa entender, é que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais, mas hoje sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Baby eu te amo demais Chore não meu filho, não chore não, vamos parar com essa frescura É só beber, bebe que passa Eu só sei dizer te amo, te amo Essa aqui, essa bate forte Essa bate dourada E quantas vezes nem ouviu Quantas vezes nem falei A falta que você me faz Na minha vida E quantas vezes me negou Deu um abraço, meu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei E mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorado Por seu amor é um simples toque Em tuas mãos Em tuas mãos Acende minha paixão E aí Pois quantas vezes eu me lembro De você Me jurando, me dizendo Que eu sou a sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna namorada Que delícia Ui Ui Eu quero ser a sua